Do livro Debaixo da Lua de Mariana Reis Era o tempo das cerejas Ela morreu no tempo das cerejas No funeral houve bailarico E enfeitaram-se as igrejas Não houve choro nem gritos E toda a gente dançou O corpo dela fundiu-se com a terra E neste dia a primavera acabou